Deve ser votada pela Câmara de Prudente a mudança na lei que vai permitir que a Prefeitura isente parte do ISS pago pela concessionária que opera o transporte coletivo na cidade. Essa foi a forma encontrada para se chegar a um acordo sobre o aumento na tarifa do ônibus. O anúncio da tarifa de R$ 4 não agradou em nada os passageiros. Antes de falar no preço da tarifa do transporte coletivo em Presidente Prudente, é preciso saber a opinião dos passageiros sobre os serviços prestados. A maioria não está satisfeita. Ônibus lotado, o motorista corre muito, os ônibus às vezes vem quebrado, as pessoas vão todas socadas dentro do ônibus, entendeu? Então eu acho um absurdo o atraso, o ônibus quebrado, né? Interesse muito isso. Dos atuais R$ 3,50, a Prudente Urbano queria subir o preço para R$ 4,35. O acordo saiu depois de duas reuniões com o executivo. Serão dois valores, R$ 3,80 para quem tiver o passe social e R$ 4,00 nos casos de pagamento em dinheiro dentro dos ônibus. A empresa justificou a alta falando que os valores estavam defasados há dois anos. A licitação foi do ano de 2017. Os dados que compôs a proposta da licitação, eles são de dezembro de 2016. Então o reajuste é anual, está no contrato. Então a tarifa deveria ter sido reajustada em dezembro de 2017. Então não é um ano sem reajuste, são dois anos sem reajuste. A notícia desagradou principalmente quem usa o ônibus diariamente. Para a gente que tem que contar com ônibus todo dia, dá uma diferença bem grande no final do mês. Para nós que já ganha pouco, a gente vai ter que trabalhar para poder pagar o passe de ônibus. Para chegar a um acordo sobre os novos valores, a prefeitura se comprometeu em reduzir o imposto sobre serviço, o ISS, cobrado da empresa que opera o transporte coletivo na cidade. A alíquota deve passar de 5% para 2%. Mas para que isso aconteça e o reajuste entre em vigor, é preciso ainda a aprovação da Câmara. Essa redução implica mais ou menos em 80, 90 mil reais, dependendo do mês, evidentemente. Nós temos que buscar alguma solução, porque o município também está abrindo mão de parte da receita do ISS que ele consegue com o ISS do transporte coletivo. Então nós temos que fazer um estudo. É por isso que agora a nossa área financeira está reunida para fazer essa verificação, para que a gente possa encaminhar ainda hoje o projeto de lei para a Câmara Municipal. A prefeitura anunciou também que os terminais urbanos que estão prontos desde 2016 entrarão em funcionamento. O terminal da Zona Norte, ele entra em operação no dia 1º de fevereiro. O terminal da Zona Sul, porque nós temos que fazer uma alteração numa via, ele vai entrar em operação no dia 1º de março. E o terminal da Zona Oeste, ele entrará em operação no dia 2º de abril. E olha, Prudente Urbano informou que vai estudar pontos de venda do cartão social para facilitar aos passageiros a compra da tarifa com desconto.